O Rodrigo, do canal Spooks Houses, participou do canal Raul Ferreira Neto Sem Limites. Ele deu uma entrevista, essa entrevista é bastante longa, mas há um corte no qual ele fala se todo mundo pode ser médium, ele responde essa pergunta. E ao responder essa pergunta, Rodrigo faz uma referência a Allan Kardec. E da forma que Rodrigo fala de Allan Kardec, fica claro que Rodrigo não sabe do que está falando. Vejamos o que ele disse, de tudo o que ele fala, o trecho referente a Allan Kardec é um bem curto. Vejamos o que ele diz, em seguida vamos trazer alguns textos para exemplificar que o que vai ser dito por ele não passa de uma falsidade, portanto, de uma mentira. Vejamos a fala do Rodrigo, deixa eu dar o play aqui. Esse filme eu te desafio, você conseguir assistir uma vez e entender. Tá, mas vai, você não vai conseguir. Depois você me passa o nome desse filme. Então essa percepção, ela começa a ser interpretada como uma inflexão de algo que está acontecendo com o ser humano. Então começa a ser interpretada. Depois você me passa o nome desse filme. Então essa percepção, ela começa a ser interpretada como uma inflexão de algo que está acontecendo com o ser humano. Então ele explora isso. Lembrando que Allan Kardec era de uma elite branca rica pra cacete. Então ele estava querendo comercializar esses conceitos para pessoas da elite branca rica da Europa. Kardec queria comercializar porque elitista, portanto, o seu público-alvo, como foi dito, seriam as classes altas da sociedade. Segundo o que foi dito, portanto, Allan Kardec não queria, com o seu trabalho, popularizar aquele conteúdo. Beleza? É exatamente o que ele diz logo em seguida. Deixa eu retomar o fui dameado porque a fala é bem curta. Olha só. Explora isso. Lembrando que Allan Kardec era de uma elite branca rica pra cacete. Então ele estava querendo comercializar esses conceitos para pessoas da elite branca rica da Europa. E não popularizar. Ele nunca quis popularizar isso. É isso. A fala é essa. Então Kardec era elitista. E não queria popularizar aqueles conteúdos. Como eu disse na abertura, tudo isso que foi dito em relação a Allan Kardec é absolutamente falso. A começar por essa ideia de que Kardec comercializava. Primeiro, Allan Kardec não era livreiro. Allan Kardec não era dono de livraria. Portanto, atenção para com essa palavra comercializava. Porque é claro que os livros eram vendidos. Mas daí isso ser um negócio para Allan Kardec, convenhamos, há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Ao começar a mostrar os textos, eu quero exibir inicialmente, nesse contexto relativo às vendas dos livros, eu quero fazer menção a esse artigo, assim se escreve a história, os milhões do senhor Allan Kardec. Esse é um artigo de junho de 62, que eu recomendo que todos leiam, porque nós vamos encontrar nesse texto essa ideia de que Allan Kardec, de alguma forma, lucrava com as vendas. Então aqui a gente já remove essa ideia de que Allan Kardec comercializava as obras como se fosse um livreiro. Não é bem por aí, todos nós que temos um conhecimento básico relativo ao trabalho de Allan Kardec, sabemos como as coisas aconteciam. Mas vejamos agora a questão relativa a Kardec ser elitista. Vejamos alguns artigos sobre isso. O primeiro que eu quero trazer é esse de junho de 65. O Espiritismo de Alto Abaixo da Escala. Escala, deixa eu ler o que coloquei em destaque, é dito o seguinte. Não dizemos nada de novo aos nossos irmãos em crença, nem aos adversários, dizendo que o Espiritismo invade todas as camadas da sociedade. As duas cartas aqui citadas têm por objetivo principal pôr em relevo a similitude de sentimentos que a doutrina suscita nos polos extremos da escala social, em indivíduos que não têm nenhum contato, que jamais vimos e que, nada obstante, se encontram no mesmo terreno, sem outra guia a não ser a leitura das obras, das nossas obras. Por aqui a gente já tem uma ideia, afinal de contas, esse é o título do artigo, O Espiritismo de Alto Abaixo da Escala. Vejamos um outro texto, nesse mesmo sentido. Ah, deixa eu colocar aqui no final o que é dito nesse mesmo texto. Havia me esquecido. Vê-se que não é preciso um diploma para compreender a doutrina. Isso depois de apresentar as duas cartas. É que, malgrado seu alto alcance, ela é tão clara e tão lógica que chega sem esforço a todas as inteligências. Porque foi escrita de uma forma que permite todos compreendê-la. Ou seja, desde o princípio, Allan Kardec, quando organizou e escreveu, ele buscava atingir, como o próprio título do artigo nos diz, todos os níveis sociais. Ora, isso não foi por acaso, não foi sem querer. Vejamos, ela é tão clara e tão lógica que chega sem esforço a todas as inteligências, condição sem a qual nenhuma ideia pode se popularizar. A clareza da obra de Allan Kardec tinha por objetivo a popularização desse conteúdo. Ela toca o coração, eis o seu maior segredo. E há um coração no peito do operário como no do grão senhor. O grande como o pequeno tem suas dores, suas amarguras, suas feridas morais, para as quais pede bálsamo e consolações, que um e outro encontram na certeza do futuro, porque um e outro são iguais perante a dor e diante da morte, que tanto ferem o rico quanto o pobre. Um outro texto que eu quero trazer é esse daqui, O Espiritismo em Bordeaux, de novembro de 61. Aqui vai-se falar dos operários de Bordeaux, assim como em outros textos se faz referência aos operários de Lyon. É dito o seguinte, em um determinado trecho, que é esse daqui, um fato que constatamos com satisfação, é que homens, por vezes, em posição social iminente, se misturam aos grupos plebeus com a mais fraterna cordialidade, deixando os títulos à porta, assim como os simples trabalhadores são acolhidos com igual benevolência entre os grupos de uma outra classe social. Isso daqui Allan Kardec está falando dessas reuniões que ele visitou. E nessas reuniões, pessoas da alta sociedade se misturavam com os simples operários, com os plebeus, sem qualquer distinção, como foi dito pelo texto, eles deixavam os títulos à porta. Vejamos o que está sendo dito aqui, continuando. Por toda parte, o rico e o operário se apertam as mãos cordialmente. Disseram-nos que essa aproximação dos dois extremos da escala social entrou nos hábitos da região e nos felicitaram por isso. A gente reconhece que o Espiritismo veio dar a esse estado de coisas uma razão de ser e uma sanção moral, mostrando em que consiste a verdadeira fraternidade. Beleza, até aqui. Então, vamos para o último texto que eu quero trazer, que é esse daqui. O Espiritismo, na sua expressão, mais simples. Ou, a doutrina dos Espíritos popularizada. Esse é um artigo de janeiro de 1962. Olha o que o Allan Kardec vai falar. O objetivo dessa publicação é dar, num quadro muito sucinto, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos para que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Kardec se refere a essa obra, em especial, da mesma forma que ele se refere à doutrina como um todo. Afinal de contas, pela sua lógica, pela sua clareza, ele sempre quis colocá-la ao alcance de todas as pessoas. Como nós vimos, portanto, aquela ideia repassada pelo Rodrigo de que Allan Kardec não queria popularizar esses conteúdos, vejamos, é uma ideia falsa. Isso não é verdade. Como nós vimos nos textos, a exemplo dos operários de Lyon, pessoas sem instrução, que, apesar disso, compreenderam muito bem a doutrina dos Espíritos e, a partir dessa compreensão, organizavam reuniões fazendo o que Allan Kardec fazia. Muito importante que isso seja dito, porque, através da sua obra, Allan Kardec compartilha conosco o resultado dos seus estudos, das suas pesquisas, etc. Ele compartilha conosco as suas experiências a fim de que essas fossem reproduzidas. Como eu já coloquei em outras oportunidades, Allan Kardec democratizou o acesso aos Espíritos e, graças a esse trabalho, todos nós que estudamos esses conteúdos, hoje podemos nos organizarmos em família, com os amigos, para promovermos as reuniões íntimas, às reuniões familiares, como Allan Kardec pensava. Beleza? Então, está aí os nossos comentários a partir dessa afirmação falsa feita pelo Rodrigo do canal Spooks Houses. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!